Hoje eu vou mostrar pra vocês onde fazer bestiar de Chasm, Spawn, Drill Worm, Outer Worm e talvez tenha alguma outra coisa lá. Bom, eu tô aqui em Daraxa e eu vou pegar o tapete pra Cazordum. Pra acessar essa hunt você vai ter que ter sempre 10 pontos da Warzone lá. Se você tiver o rank mais alto da Burden's Quest, se você não tiver você vai ter que gastar 15 pontos. Os pontos você consegue fazer na task lá da região ou usando lá o Suspício Device. Então aqui você vai falar Hi, Cazordum e Yes. Aqui você vai falar HiTicket e Yes também pra você poder usar os vagãozinhos. Fala pra essa mulher aqui HiTicket e Yes. E aqui você vai usar esse vagão, vai vir pra esquerda aqui e descer essa escada. Aqui desce essa outra e vamos aí rumo ao Norte. Bom, aqui no Norte nós vamos entrar num portal, no portal aqui ao Sul. Beleza. Aqui então você vai subir. Lembrando que você tem que falar com o NPC, que ele fica aqui em cima, tá? Pra ver o negócio, a questão dos pontos, quantos pontos você tem e tal. Tem que falar com os NPC. Então aqui nós vamos vir pra direita e vai funcionar da seguinte maneira. Você primeiro vai ter que entrar aqui nesse raio de baixo. Toma cuidado que esse fogo pode dar dano, tá? Aqui você tem que quebrar esse negócio aqui, ó. E aí quando você quebra, você ganha acesso ali por 8 horas nessa hunt, que fica aqui em cima. E aí vai ter esses bichos aqui, que são o Charm Spawn, Chasm Spawn, Drill Army. Vai ter também Elder Rearmer. Se eu não me engano aqui também tem aquela montaria mole lá. Parece uma Toperona, acho que é uma Toperona, né? Aqui é o Elder Rearmer. Uma boa hunt aí pra uns levels mais medianos. Esse bicho é bem esquisito, né? Tem uma linguada no meio da cabeça. Esse aqui é uma cabeça. E é um bom lugar também pra fazer bicharo desse Drill Army. Tem uma task lá que você tem que matar, mas aqui não compensa fazer a task de matar 7 Drill Arms, não? Eu acho que essa aqui é a hunt mais bobinha dessas Warzones mais recentes aí. Mas como eu disse, pra mid-level ou pra fazer bicharo dessas criaturas, Drill Army dá pra fazer bicharo em outro lugar. Elder Rearmer também dá pra fazer lá em Darasha. Mas esse Chasm Spawn aqui, olha, eu nunca vi esse bicho em nenhum outro lugar, pra ser sincero. Então talvez aqui seja o único lugar pra você fazer o bestiário dele. Mas então é isso aí. Essa aí foi a dica de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí pra receber mais vídeos de Tibia. E até mais. Até mais.